Turma da Mônica em... O Encontro de Milenas Oi, eu sou a Laís Martins e eu estou aqui no Parque da Mônica para o Encontro de Milenas Eu estou indo lá no bairro do Limoeiro encontrar o Casca e o Cebolinha porque eles me disseram Um pano em farinha já para descobrir quem é a verdadeira milenina E aí, careca, será que ela vem? É claro que ela vem, Casca, porque eu tenho um pano infalível Ai, ai, isso não vai dar certo Laís, que bom que você veio Então vamos ao pano infalível Então, o pano é o seguinte A cada milenina que você conversar, você vai fazer uma pergunta sobre a família dela A milenina que fala a resposta celta é a milenina de verdade E será que o plano do Cebolinha vai dar certo? Milena! 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 Bem-vindo, gente! Gente, olha que espaço incrível que foi reservado por esse Encontro de Mileninhas Eu estou muito feliz com esse Encontro de Milenas O dia vai ser incrível e acompanhe tudo aí Então já se inscreve no canal Compartilha com a família Segue a gente nas redes sociais E deixa o like Like, like de coração E começamos com uma mesa de café da manhã maravilhosa Preparada pela Cia da Natureza Fiquem ligadinhos que a gente já começa com muitas surpresas Olha pessoal, eu estou aqui no Encontro da Milena e olha quem chegou Isso mesmo, a Mônica, a dona da rua ou a dona da lua, como diz o Cebolinha Veio dar as boas-vindas Gente, a Mônica piscou na foto, vamos tirar outra Agora é assim E num giro de 360 eu expresso meu carinho esperando a Milena chegar Oi pessoal, estou aqui no Encontro de Mileninhas e olha o espaço incrível que prepararam pra gente Muitos produtos da Cia da Natureza para as cacheadas e crespas aqui Um mergulho de cuidado com os nossos cabelos Muito obrigada Cia da Natureza Muita diversão e muitas melaninhas por aqui E fiquem ligadinhos que daqui a pouco vai começar o plano super, hiper, mega infalível do Cebolinha E um bate-papo com Milenas e Milenos, todos bem atentos a mim Bons tortas e docinhos, tudo personalizado Será que eu vou descobrir quem é a verdadeira Milena? Oi, eu sou a Laís Martins e eu estou no Encontro de Mileninhas com a Helena Helena Sofia e eu tenho 9 anos hoje, tá? E eu quero acompanhar aqui vocês Eu vim aqui no Encontro de Milenas Eu gostei muito da Milena Kids Eu vou fazer uma perguntinha sobre a Milena Você pode me responder? Sim Qual são as cores da roupa da Milena? Rosa e laranja Muito bem Então você é uma Milena? Sim, eu sou uma Milena Nossa, que legal Então vamos dar um tchauzinho para a câmera e até a próxima Tchau Será que eu vou descobrir quem é a verdadeira Milena? Oi pessoal, eu estou aqui com a Bia E estou aqui com a Amanda Eu queria saber, Bia Qual é o seu sentimento de estar no Encontro das Milenas? É muito gratificante ver que está crescendo o empoderamento negro E eu acho que também está sendo muito divertido Todo moleque é legal Eu estou adorando aqui Nossa, que legal E você? Eu estou amando bastante aqui o evento Está tudo muito lindo E também as pessoas que não conheciam a marca da Milena Estão vendo a marca para poder comprar Nossa, que legal Pessoal Você é uma Milena? Eu sou uma Milena Você é uma Milena? Eu sou uma Milena Então vamos dar um tchau? Tchau Oi pessoal, eu estou aqui com a Maria Vitória E eu queria saber como você está se sentindo no Encontro de Milena Eu estou me sentindo muito feliz E também estou me divertindo muito com as minhas amigas E estou muito feliz por estar aqui mais um ano Nossa, que legal Você sabe a cor do laço da Milena? Sim É rosa Nossa É Você é uma Milena? Sou Vamos dar um tchau? Tchau Agora eu estou com a Sofia Oi Sofia Oi Posso te perguntar uma coisinha? Pode, claro Qual é a profissão da mãe da Milena? A mãe da Milena é uma veterinária Nossa, muito bem Você é uma Milena? Sim, eu sou uma Milena Então vamos dar um tchauzinho até a próxima entrevista Tchau Oi pessoal, eu estou aqui com o Pedro E eu queria saber como que você está se sentindo no Encontro de Milena Eu estou amando Nossa, que legal Posso te fazer uma pergunta? Pode Você sabe o ano que foi lançado a Mileninha Toy? Sim 2019 Nossa Você é um Mileno? Sim Vamos dar um tchau? Tchau Será que eu vou descobrir quem é a verdadeira Milena? Oi Oi Eu estou aqui com a Eleninha Tudo bem? Tudo bem E eu queria saber como é que você está se sentindo nesse momento do Encontro das Milenas Eu estou amando Como sempre, eles estão arrasando Está ficando Está sendo demais Está muito legal Estou adorando Estou amando Você sabe o nome da irmã da Mileninha? Ah, eu sei O nome da irmã da Milena é Sol Nossa Você é uma Milena? Eu sou uma Milena Com certeza Vamos dar um tchau? Tchau Oi pessoal Eu estou aqui com o Anderson Eu queria saber como é que você está se sentindo no Encontro de Milena Ah, eu estou me sentindo muito da hora No Encontro de Milena É muito, mas muito da hora Nossa, que legal Posso fazer uma pergunta sobre a Milena? Sim Você sabe o nome do irmão da Milena? Binho Muito bem Você é um Mileno? Eu sou um Mileno Então vamos dar um tchau lá? Que lindo Tchau Oi pessoal Eu estou aqui com o Moisés E eu queria saber como é que você está se sentindo no Encontro das Milenas Feliz Feliz Nossa, que legal Posso te perguntar uma coisa? Sim Você sabe como é que é classificada a família da Mileninha? Sim Sustenido Parabéns Você é um Mileno? Sou Então vamos dar um tchauzinho? Tchau E você, conhece os produtos da Cia da Natureza? É bom você conhecer Será que eu vou descobrir quem é a verdadeira Milena? Oi pessoal, eu estou aqui com a Sofia E eu queria saber como é que você está se sentindo no Encontro de Milena Gente, eu estou me sentindo muito feliz Sou muito alegre porque eu estou aqui em mais um ano Nossa, que legal Você sabe o ano que a Milena foi como boneco para a TV? Eu acho que foi em 2017 Acertou Você é uma Milena? Sou Vamos dar um tchau? Tchau Oi pessoal, eu estou aqui com a Melissa Posso perguntar uma coisa? Você é uma Milena? Sim Eu sou uma Milena Ai, que fofinha Vamos dar um tchauzinho ali? Assim, com a mãozinha Tchau Será que eu vou descobrir quem é a verdadeira Milena? Oi pessoal, eu estou aqui com a Vitória Vitória, como é que você está se sentindo Nesse evento do Encontro de Milena? Eu estou se sentindo boa Eu vou brincar, te divertir Nossa, que legal Posso te fazer uma perguntinha sobre a Milena? Qual é o nome da irmã da Milena? Sou Muito bem Então você é uma Milena? Eu sou uma Milena Então vamos dar um tchauzinho ali? Tchau Beijo Oi pessoal, eu estou aqui com a Pérola E eu queria saber como é que você está se sentindo no Encontro de Milena? Eu estou bem Nossa, que legal Você é uma Milena? Sim Tchau Vamos dar um tchau ali, pessoal Será que eu vou descobrir quem é a Mileninha verdadeira no meio de tanta Milena? Milena, Milena Cia da natureza Cia da natureza Cia da natureza Parte da Mônica Parte da Mônica Light, 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 Light E esse foi o nosso esquenta para a chegada da Milena E olha ela aí, linda e empoderada No canto, imagens exclusivas do meu filho E cada um de nós teve o seu momento com a Milena E lá vou eu Eu amei o seu cabelo, muito lindo Foi um encontro emocionante Gratidão, Tati Gratidão, você da natureza Like Parte da Mônica E a CV Assessoria Que está sendo um dia incrível Oi, pessoal Estou aqui com a Tati Que organizou esse evento incrível Dá um oi aqui, pessoal Oi, pessoal Tudo bem? Prazer em estar com vocês Eu queria saber como é que foi organizar O que a Cia da natureza fez para as garotas negras no evento Olha, é um prazer para a Cia da natureza Organizar o Encontro de Milenas Essa foi a segunda edição É um evento que a gente faz com muito carinho Para todas as mamães de Milenas De crianças crespas, afro E cacheadas Enfim, todos os tipos de texturas E a gente é um privilégio ter a Milena como nossa personagem Dos nossos produtos É uma forma de a gente levar empoderamento Beleza da criança Ter certeza que ela é linda com o cabelo que ela tem E é isso que a gente quer passar Todas as vezes que nós fazemos esse evento Então existe uma Milena em cada criança negra? Existe em cada criança negra E em algumas branquinhas também, viu? Nossa E agora? O que a gente vai fazer? Vamos todos brincar no Parque da Mônica Eba! Tchau! E foi incrível esse encontro de Milenas E todas nós recebemos o produto da Cia da Natureza Para cuidar dos nossos cabelos A Like nos presenteou com uma sacola Cheia de materiais escolares Para renovar para o próximo semestre Amei os presentes Então para finalizar, pessoal Existe uma Mileninha em cada um de nós E bora se divertir no Parque da Mônica Agora é a rodada de spoilers desse passeio Porque terá um episódio exclusivo Olha isso Elas sequestraram você, Mileninha Meu Deus do céu O parque está fechando Elas sequestraram Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha Vocês vieram salvar a Mileninha Porque elas sequestraram a Mileninha, gente Ai, que lindo Vamos olhar o celular, guarda aí Cadê o Cascão? Vem agora, hein? Simulador virtual Simulador virtual Muita magia E um mergulho no fundo do mar E um mergulho no fundo do mar A Dorinho estava lá Eu amo a camiseta E a hora do spoiler do teatro Hoje nós vamos assistir o teatro da Mônica Uhul Ai, ai, ai Eu não acredito Olha lá, Mônica Esses meninos estão dando gosto Nossa, o menino está falando de novo Olha o quê? Uma leitora em um gibi gigante Gente, no parque da Mônica Tem uma casa da Mônica Você confere esse encontro incrível No próximo vídeo Os vestidos da Mônica Será que eu consegui escalar? Muitos desafios Muitos brilhos Muitos brilhos Então fiquem ligadinhos Que a nossa diversão Terá um episódio completo E esse foi o encontro de Milenas Tchau, até o próximo Tchau, tchau